Mas onde que eu deixei a vela? Pá! O quê? Posso te cantar uma igreja? Vem da carniz? Só espero que não seja mais um pivete de cantar gala. Quem é? Ah, que bom que vocês chegaram! Entra, entra, entra que a festa vai. Tá pegando fogo. Ah, você falou que a festa era no play e a gente ficou procurando. É, eu me enganei, desculpe. Bom, deixa eu apresentar. É Sabrina e Vinícius. Foram amigos da Nanda e acabaram de chegar de Amsterdã. Como vai, dona Marta? Como vai? Tô bem. Bom, a Olivia você já conhece. Claro. O Vinícius é namorado da Sabrina. Isso. Fiquem à vontade. Obrigada. Bom, cadê? O Francisco! Olha ele aqui! Olha aí, vai receber os convidados. Aqui? Oi? Você é o Francisco? Foi você, quem é? Meu nome é Sabrina. Faz lá. Esse daqui é o Vinícius. Olá. É, você é forte, hein? Nós éramos muito amigos da sua mãe. A minha mãe tá lá no céu, não tá? Tá, filho. Mamãe, tá lá no céu. Mas pra você, parabéns. Sim. Você lembra do Guilherme lá da festa de Páscoa, não lembra? Dá um presente pra ele, filho. Obrigada. Não vai brincar com ele? Quer brincar? Quer. Então vai. Essa aí eu já conheço. E aqueles dois, quem são? Amigos da Nanda. Mais uma surpresinha do Alex. Olha, esse ano não deu pra programar assim, uma festa maior. Improvisamos um pouco. Ah, que isso. Na Europa eles só fazem festa assim, né? Pequeno. Ah, minha gente, as crianças estão adorando. Olha só. O Guilherme já tá enturmado. Olha a Fá que tá fazendo ali. Ah, meu Deus. Então, Guilherme, eu fiz. Vou querer apresentar, Sérgio. Sérgio, olha aqui, Sabrina, Vinícius, amigos da Nanda, filho. Estudaram com ela em Amsterdã. Poxa, é um prazer. Ela falava muito de vocês. Tinha até uma foto no quarto. Nós éramos muito amigas. Ah, eu sei. Ela dizia sempre nos e-mails, nos telefonemas. Ela adorava você. Era uma família lá, né? Verdade.